E aí galera, o Guard aqui com vocês, e bom, hoje a gente vai fazer a guerra contra o Regan. O Regan não é um boss muito difícil, tá certo? A habilidade dele não é tão quebrada assim. Só tomam cuidado que pra melee ela é, então tem que manter a distância. Beleza? Vamos vir aqui, atacar a safe rouse dele, se eu dá pra ele. E ela ganhou um critério, eu não sei qual que é a critério pra Old Country, tá? Não 0-3, reza a lenda, que eles falaram qual que é a dos critérios. Então tem esse cara que tá de shotgun, ups. E esse outro tá de shotgun. Os dois aqui vão levar uma paulada dela e provavelmente a Maria vai morrer, mas vamos lá. A gente pelo menos mata esse aqui. Se matar ele é tranquilo. Matou, beleza. Falei, tá. Era óbvio que isso ia acontecer. O Guard tinha como evitar, era só você não ter dado fecha de treva, eu concordo com você, mas... Ah, haja saco. Taca a granada dele aqui. Beleza? Com ela, vamos dar um healing na Maria. Eu disse na Maria, obrigado. Estou na hora. Já dá um tecinho nele. Vamos mover a Maria pra cá. Pregar a bala nele. E morto. Tá, tá bom. Beleza. 252, take loot. 150 de notoriedade. E... Vamos vir aqui e atacar o boss. Confirmar. E esse é o mapa bom pra fazer luta contra o boss. Por quê? Porque você tem onde se esconder de bosses chatos, o boss spawna lá longe. É tranquilaço, tá. O outro mapa é péssimo. Esse aqui é o mapa bom. Beleza? O boss sempre spawna aqui. A gang dele tá aqui. Você tem cover pra todo lado. É só você espalhar os seus caras. Granada não vai te dar one shot em... Tanta situação assim. Eu vou mover ele pra cá. Eu vou deixar um slot aberto ali, porque se der, eu quero colocar... O... Ele. Moving in. Kill him. Os aliados do chefe não escalam, tá. Então... A luta é sempre a mesma dificuldade. Quanto mais equipado você tiver, mais fácil fica. Não é importante ela, eu acho. Beleza. Ah, ele não consegue chegar lá, droga. Então, vamos pôr ele aqui, que é o segundo melhor lugar pra pôr ele. Eu queria pôr ele nesse quadradinho, porque aí já podia atacar a granada dele no próximo turno e pegar todo mundo. Dito isso, vamos dar swap weapons pra ela. Eu lembrei de equipar o sniper. Pode pôr ela aqui. Eu estou na hora. A Maria. Por enquanto aqui. Eu não quero expor a Maria de jeito nenhum. Pelo menos não agora no começo. O Piruptecos é a bucha de canhão favorita do time. Então, vamos usar isso daqui. E a gente vai ter que colocar ele aqui na curva por enquanto. Próximo turno a gente põe ele numa posição melhor. Vamos lá. O Frank geralmente estaciona nessa curvinha aqui, ó. E fica snipando você a partida inteira. Beleza. Agora a gente tá com o titio Daniel. Eu troquei a arma dele aqui, que eu coloquei um SMG, tá? Então, vamos pôr ele aqui exposto. Pra ele tancar junto do... Do Piruptecos. E agora é só escolher o alvo que tá mais dando mole e pregar bala. Beleza? Foi um polish. Esse machine gun na mão de boss é muuuito forte, tá? Por conta do aim, dos alvos que eles têm. Você pega um cara flanqueado, é... Sei mesmo o que faz. A chance de crítica lá na cabeça também. Ok. Beleza. A Tami optou pelo mili-ataque, coitado. Não vai ser feliz. Aqui. Vamos ver se a gente consegue tacar esse granado num lugar legal. Ele não tem range, não tem problema. Dá pra pegar os três? Duvido. É. Não, não dá. E se eu fizer isso aqui? Também não dá. Tá, então. Quem que é mais importante morrer? Vocês dois aqui atrás. Não porque esse cara tem armadura, essa granada destrói um ponto de armadura. Não destrói? Destrói. Então vamos pegar esses dois aqui, porque ela vai destruir a armadura. Não, esquece. Ele não tem o alcance de troll aqui por causa do ângulo. Então vai ser os dois lá atrás mesmo, paciência. Ela. Pode mover ela. Na verdade eu nem vou mover, só vou atirar mesmo. Bala na Tami, 5-9. Muito perto, tá? Por isso que eu não acertou. De novo, sniper é arma bem long range. A Maria tá na posição legal, nem vou atirá-la daí. Vamos só marcar aqui. E pregar bala. Você viu, personagens que tem muito HP sempre dá nisso. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer é pegar o Pirupteco pra cá. Vamos matar a Tami com ele. Oi? Vocês viram isso, né? Que eu acertei um tiro de escopeta nela e fez um de dano. Por quê? Porque o jogo é bugado. A resposta é curta e grossa. Porque não tinha nada nela ali que diminuiria um dano desse. Então, de novo, costume. Bem-vindos a Empire of Sin. Por isso que esse jogo tem mix de reviews. Dito isso, quantos alvos? Só ela, não vale a pena o tiro. Vamos trocar de arma. Dar um tequinho nela. Eu vou ensinar uma manha pra vocês agora. Você pode todo turno dar um tiro com a sua arma secundária. Aí você pode trocar a sua arma. E dar um tiro com a arma principal. Aprendam a fazer isso se vocês quiserem máximo e mínimo do jogo. Ok? Aqui eu vou optar por executar ela pra criar pânico nos caras. Se você executa o Lieutenant, a galera toda entrou em pânico aqui porque foi executado. Sweep. Melhor habilidade do jogo, só que não. Pelo menos não com o SMG. Ou machine gun de maneira geral. Tá, aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar essa granada nos três aqui. É, conseguiria se... Tá, ainda consegue. Vale super a pena jogar. Granada sempre que você tiver três alvos, taca. Porque, de novo, na melhor hipótese você destrói a armadura. Na pior, você destrói a vida deles. Tá, ela aqui agora. Beleza? 52 ainda. O que que tá dando tanta chance de hit baixa, hein? Bom, ele costumava mostrar a chance de hit, né? Agora eu não sei por que ele não quer. Eu acho que eu tô confundindo com o XCOM. Tá, mas ali pode ser cover. Pode ser um monte de coisa. Eu queria saber. Porque será que aqui o botão... Isso, ó. É. Full cover, range bônus. Não, na verdade é full cover mesmo que tá diminuindo. Bom, de qualquer maneira ainda é a melhor chance de acerto. Acertou. 35 num cara com isso aí tudo de armadura. Valeu a pena. Tá. Beleza? Aqui agora a Maria. A gente pode dar um passinho pra cá. Pô, ela atrás de full cover. Esses dois têm prioridade pra levar bala. E vamos escolher aqui. 60%. Ok. Errar os três tiros com 60%. Unlikely. Tá. Ele aqui agora, a gente vai ter que começar a flanquear esse cara. Então, vamos pôr ele aqui, ó. E pregar bala nele aqui. Reginson, não é tão bom assim com sniper de pistola, rapaz. Tô achando que cê é o Rambo. E aqui... Eu não quero usar Lost Rites com esse cara, tá? Sinceramente, não vale a pena. A gente tem 90 no Burst ali, vamos lá. 84. Eu prefiro matar esse. Beleza? Sempre tira as armas do campo de batalha. É melhor pra você. Tá. Aí a armadura dele, salvando ele ali um pouquinho. Beleza. Tá. Ela tá preocupada, já que o amorzinho dela tá com vida baixa. Esquenta a cabeça, né? Tá bem, Marisa. Tá muito estressada. 50. First Fire. Nossa, acertou tudo. Que nice. Tá. Eu vou mover ela pra cá. A gente vai trocar a arma dela. Vamos dar um tiro de pistola. 42. Miss. Ok. A Tia Maria. Vamos continuar nos 60%. Certo, certo. Então, bala. O que o Warrior faz é você ter menos 20% de ganho de moral. Não é significativo. Então, aqui 95. Só mandar ele pro caixão. 28. O dano é 53, 57. Mas, então, por que fez só 52? Porque o dano que ele mostra ali ele não considera a armadura. É outro dos bugs gostosos do jogo. Beleza. Agora, a gente vai matar a tiazinha aqui. 90%. Bala nela. E aí, sobrou só o Boss lá atrás. Tá? Então, agora, vamos começar a mover as pessoas aqui. Foi o cover perfeito. A Nora. Ela não tá em range. Vou pôr ela aqui atrás, tá? Porque ele não vai atirar de pistola nesse range. E aí, no próximo turno, eu posso começar a fritar ele com o Sniper. Beleza. A Maria tem 9% de chance de acertar ele. Bom, 9 é melhor do que 0. Certo? 14. Ok. Tava marcando 9. Não sei porquê. Qualquer hitzinho que der, é um hitzinho que ela não daria se não fosse isso. Aqui com ele. Vamos mover ele pra cá. Porque aí eu posso vir com ela atrás de full cover e healar ele. Duvido que ele acerta. É, 0%, como vocês podem observar, tá? Então, só dar um ranker down. Ele acertou. Aqui com o Mr. Jackson. 33, se eu trocar de arma. 45. Vamos atirar mesmo porque essa pistolinha põe bleed nele. Se a gente der sorte e põe um bleed nele, acabou a luta. Aqui é o Danielit. Vamos lá. 20%? Good enough? Ó, acertou 2 hits. Ela. Vamos curar esse safado aqui. Beleza, com ela. Vamos marcar ele. Agora a gente vai ter uma chance de acerto bem melhor. Subiu pra 39. Aqui eu vou puxar ele um pouquinho pra frente em full cover, pra ela poder dar o passinho e atirar com o sniper. E ele ter range também. Bem que ele não tá marcado, mas tudo bem. 30? 30 é melhor do que zero? Ou não. Shite. Shite. Fine. Ele moveu. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. 100% se eu trocar pra machine gun. 88 eu acredito no 88. 15 é 28 vezes 3. Vamos lá. Fez mais dano? Não faço ideia. Coisa 65. Galera, tá um point na mira hoje. Com ela. A gente vai ter que dar um passinho. Eu disse um passinho. Vai, mulher. Coopera. Obrigado. Trocar de arma. Uma coisa. Você precisa de dois pontos pra atirar com o sniper. Mas pra dar overwatch é um ponto só. A força do sniper tá aí. Aqui com a Maria. Vamos dar um reload. Eu disse. E aí, pregar a bala nele. E ele tá morto. Aí vamos dar uma execuçãozinha com carinho aqui nele. Com o nosso martelinho de carne de alumínio que a sua mãe tem na gaveta desde a década de 80. E tá aí. A gente pegou a melhor pistola do jogo. A Reagan's Rage. Eu já tinha mostrado ela pra vocês, eu acho. Se eu não mostrei, tá aí. O que faz essa pistola ser tão devastadora é aquele mais 20% de chance de crítico e mais 20% de crit damage. Ou seja, o dano crítico dela é praticamente um tiro de rifle. Beleza? E ela ainda ignora o oponente's armor. Essa arma é bizarramente desbalanceada. Tá certo? Bizarramente desbalanceada. Mas a gente pegou mais alguma coisa. Aí pegamos um pacote de dinamite. As coisas que dão one shot nos personagens fraquinhos é esse tipo de coisa. Isso aqui é a dinamite verde. Tá certo? Então é ridículo o dano que isso aqui faz. E assim, ó. Os devs, o que eles podiam fazer pra balancear explosivo, que eu acho que ficaria bem legal, é uma coisa super simples. Granada, tudo bem, sem insta-hit, só que ela tinha que fazer menos dano. Mas dinamite e esses explosivos, coloca todos com timer. De um jeito que dê pra você sair dela e seja só um negócio de zoning. Pra você ter que sair do seu ponto de conforto com cover. Aí você pode deixar o dano bizarro, entendeu? Mas do jeito que tá hoje é esquisito. Então take out. Aí vamos dar um take over aqui, pegar a safe house pra gente. Aí você pode colocar um lieutenant aqui. Quem faz seu papel bom de lieutenant é o nosso advisor, então não dá pra pôr ele. Bom, nessa versão do jogo, tanto faz, tá? Porque ele não vai dar assign automático num lieutenant. Então, vamos colocar ela por enquanto. Confirmar. E aqui é uma safe house. Deixa eu ver se tem algum nome pra gente pôr. Ninguém pediu o nome, tá? De safe house, então vai ser a biqueira do Van. Eu escolho essa. E vambora. Então o império dele agora é nosso. Guerra acabou. E a gente completou o centurion, que é produzir bebida, eu acho. Eu acho. Eu acho. Então, se os caras querem conversar com a gente, Canadian Maple Association é uma fábrica de bebidas. Building a legacy. Acabou? Acabou. Então vamos pausar, vamos equipar a galera aqui. Vamos tirar essa arminha, pôr uma arma de macho aqui agora. Beleza? Então a melhor pistola do jogo vai pra ele. A segunda melhor pistola vai pra ela. Não, não é a segunda melhor, mas é uma pistola legal pra pôr nela. Ela tem mais chance de aplicar o bleed por conta do talent dela na hora que ela acabar de treinar. Já acabou. Então tem 55% de chance de pôr bleed. Isso estaca de maneira multiplicativa. Não é multiplicativa. Chopou de um jeito sem usar termo complicado. Vai trocar primeiro os 25% de chance da handgun e depois os 50% de chance da arma dela. Então é bem legalzinha essa arminha aqui pra ela. A gente pegou algum outro sniper melhor? Não. Ela ainda tá com esse verdinho mesmo. Tranquilo. Fechou. A gente infelizmente não tá pegando uma arma, Mili. A gente gastou só a granada. Eu tenho outra granada pra pôr aqui? Não, mas tem a dinamite. Dinamite é quase tão boa quanto. Aquele itemzinho medicina herbal é super útil. A gente vai colocar pra ele. E o que isso daqui faz é, ela recupera 25 de vida e 25 de vida pelos próximos 4 turnos e te dá 10% de chance de resistir e efeitos negativos. É um dos itens de cura muito bons do jogo. Vamos colocar nele. Tá legal? E o efeito worried, 132 rounds remaining. Ok. E toda vez que alguém perde vida, ele perde moral. Toma cuidado com moral, que se isso daqui ficar negativo, o cara deixa o seu grupo. Beleza? Mas é bem difícil disso acontecer. Tá. Dito isso, a gente já tem... Notoridade 181. Não, a gente precisa de 500 pra fazer o que eu queria fazer. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente precisa dessa bebida, que a gente não tem produção nenhuma dela. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa produção. A gente tinha que fazer o upgrade desse carinha aqui e jogar ele produzindo isso. Então, vamos fazer. É vir aqui, upgrade, confirmar, rush, confirmar. Agora a gente tem o que precisa. Então, vamos pôr ele pra produzir isso. Aí a gente consegue abastecer quase os dois mercados. Aqui em full on market, tá precisando. Falta 10 dias só. Então, não tem que esperar, não tem jeito. Essa cervejaria aqui, a gente pode pôr ela pra fazer o... Caramba, peraí. Sério mesmo que ela já podia fazer e eu não vi? É. Ups, ninguém viu que eu fiz isso. Tá, então vamos pôr ela pra produzir rack. A gente gastou dinheiro à toa ali, tá? Ignora. Tá valendo. Então, essa aqui tem mais produção. Deixa eu pôr ela pra fazer o upgrade. O quanto as coisas produzem, oscilam um pouquinho. Eu não sei o que afeta isso, tá? Se é que alguma coisa afeta, ou seja só aleatório. E beleza, safe house, você nunca quer fazer upgrade, tá? Porque não faz diferença nenhuma isso daqui. Elas sempre vão produzir suil. A quantidade que elas produzem é baixa demais pra justificar você fazer upgrade. Beleza? Mesmo essas breweries pequenininhas, de verdade, também não vale muito a pena. Breweries, você quer ter duas large e acabou. Isso é o suficiente pro teu império, geralmente. Duas ou três. Tá? Então, vamos dar uma olhada no Empire Overview. Vamos dar um sort por income. É lógico, né? Que os brothels estão lá no topo. Cassino vem de segundo. As spikies estão bem ruinsinhas. Ó, a gente já tem um hotel. É que a gente pegou de ganhar alguma guerra, tá? Então, é... O que eu quero fazer? Ah, tá aqui o spikies. Vamos dar um boost nesse spikies. É um spikies small, então é baratinho. Vamos upgradear o ambience dele. Beleza? Word of mouth. Só faz diferença se você não tiver com os consumers no topo. Beleza? Então, se você já tem consumer cheio, não precisa gastar investimento nisso daqui. Beleza? Brewery, brothel... Tá full também. Quanto que ele tá me dando por mês? Weekly consumption, wrecking... Weekly income, 164, 149. Vamos fazer um upgrade aqui de ambience. Tá queimando um pouquinho de dinheiro que a gente tá com os surplus. Outra spikies, mesma coisa. Vamos dar outro upgrade aqui nela. Então, o income que ela te dá é esse número aqui. Agora eu achei. Você é uma spikies small. Vamos fazer mais um upgrade. Safe house, brewery, brothel. Mesa coisa. Vamos dar upgrade. Vamos guardar. Porque você não vai fazer o upgrade do word of mouth. Porque só serve pra dar upkeep depois. O word of mouth não devia ter upkeep. Aqui, vamos fazer mais um. Cassino. Tá full. Cassino eu geralmente deixo pra upgradear por último. Porque eles são caros. Aqui é um spikies large. Customer 74 de 200. Nesse caso aqui, vale a pena fazer o upgrade. Porque demora três vidas pra encher uma dessas large. E o net income delas é relativamente alto. Então, a gente vai fazer pelo menos um upgrade aqui. E vamos fazer um upgrade aqui também. Quantos guardas ela tem? Internal guard 6 é suficiente. Nem precisa gastar esse dinheiro. A gente também não tem pra guardar. O hotel tá aqui. E, bom, se você quiser ver o breakdown do teu hotel, você pode olhar por aqui. Tipo, two pair, full house. Só que ele não fala o three of kind, five of a kind. Nem o straight. Nem o que você tá fazendo. E é legal que tem as reviews de Facebook que não servem pra nada. É só o fluff text. Então, eu de verdade não sei como ele considera isso daqui. Beleza? Eu não entendi esse sistema. Então, tem outra spikies aqui que tá cheia. Vamos colocar mais um upgrade de Amnesty nela. Eu já percebi o seguinte. Que assim, ó. As coisas que compensam ter grande. Cassino e brewery. As outras coisas, geralmente quanto menor, melhor. Que o upgrade é super barato. E elas enchem rapidinho. E o dinheiro que elas dão também é legalzinho. Cassino, de maneira geral, small, só serve pra você levar prejuízo. Isso aqui acontece com uma certa frequência. Porque o upkeep de cassino, geralmente, é muito grande. Então, cassino e small, eu deixo aí só pra fazer o número. É a última coisa que eu upgrade. Brother large. A gente não tem o dinheiro pra fazer o upgrade. Cassino e small. Brother small. Então, vamos fazer um upgradezinho. E uma spikies e small. Tá, a gente tá sem dinheiro. Então, acabou que dava pra fazer de upgrades. Beleza? Já tem muita coisa rodando aí. Então, beleza. Vamos ver aqui as nossas missões. Easy has been busy. Tá, o Easy é um sidequest que ele vai te dar... Você vai pagar mil créditos pra ele duas vezes e depois ele te devolve com juros. Tá, então vamos lá falar com ele. Ele tá aqui em cima. Tá fácil. Então, vamos lá. Travel to. Despausar. Despausar. E vamos lá. As you wish. E assim, ó. Muitos dos companions tem sidequests. Pra você saber se tem uma sidequest, é só você clicar neles e ver se o Talk tá disponível. Tá. Então, por exemplo, ó. Se você vê que tem um Talk, é porque ele tem. O Danielito não tem o botão de Talk. É porque não tem quest atrelada. Então, alguma hora, depois de alguma condição, eles vão liberar uma quest pra vocês. Tá certo? Desculpa, carinha. Tem alguma coisa pra beber aqui. Você notou o bar atrás de você? Ah, claro. Você vende whisky? Eu tô querendo um pouquinho do néctar do lado. Não. A gente só vende soda. Passamos na coisa. É, tá. Que bosta. Então, acho que eu vou estar indo pra fora. Esse cara é um inspetor que tá vendo se você vende whisky legal. Então, dá sempre essa resposta pra ele que você não tem consequência nenhuma. Beleza? Então, esse daí era essa. O próximo. A Dish Best Servant Code. Isso daqui é a quest da Maria pra conseguir vingança. A gente vai fazer ela daqui a pouco. Vamos falar primeiro com a Nora. Que é a quest dela. Tá. Vou falar com ela aqui. Essa daqui eu nunca consegui completar essa quest porque ela sempre bugou pra mim. Boz, eu posso falar pra você por um minuto? Eu tenho alguma coisa na minha mente. O que que tá acontecendo? Alguma vez eu mencionei um Dr. Elwars pra você? Não. Dr. Elwars costumava trabalhar num hospital com esse nome comigo. Eu e ele, a gente nunca se deu muito bem. Desde o começo. As coisas escalaram de ambos os lados. Eu não sou muito orgulhosa em dizer isso. Mas no final... Ah tá. O Dr. Elwars matou um paciente e colocou a culpa em mim. Isso custou o meu trabalho. Eu imagino que você não perdoa alguém que faz isso com você. Não. Você não perdoa. Mas eu nunca fui do tipo que busca vingança. Mas eu preciso ensinar pra ele uma lição. E eu sei onde ele está. Você vai me ajudar? Claro. Eu preciso falar com ele. E eu gostaria que você estivesse na minha curva, na minha esquina, quando eu fizesse isso. Apenas caso as coisas deem merda. Claro. A gente vai ajudar. Valeu, chefe. Eu me sinto bem... Eu vou me sentir bem melhor depois que a gente colocar isso atrás da gente. E ele fica nesse local aqui. A gente tem que ir lá e eu vou falar com ele. Eu quero ouvir dele. Que ele confesse que ele matou o paciente. E depois eu quero ele fora de Chicago. Claro. Vamos lá. Então vamos falar com o cara. E aí ele está avisando do Easy que ele era um inspetor, etc e tal. Tá. Então vamos sair do zoom. A quest vai estar em South Loop. Que é aqui. O Danielito aprendeu o talento dele. Aí de novo. Para ele, como a mobilidade dele é horrível, ele é dedicado ao explosivo mesmo. Vamos colocar a Time Bomb. Ele vai falar o seguinte. Que depois de dois rounds ela explode. Não é verdade. A explosão dela é meio aleatória. Não é depois de dois rounds. Às vezes ela explode depois de quatro rounds. Depois de dois rounds do seu personagem. Depois de dois rounds do personagem inimigo. É totalmente a RNG essa porcaria aqui. Então. E é uma explosão bem forte. Tá. Vamos procurar. Tá. Meet the people. Tá certo. Meet com dois Zs é encontrar. Meet. Desse jeito aí. Né. Meet. É carne. Então. Carne do povo. Então lá. Tá sob todos os tabloides. Um pé humano chegou numa entrega de carne num açougue em West Loop Gate. E é apenas questão de tempo até os policiais descobrirem que isso aconteceu no seu abatedouro em Fulton Market. Onde o seu grupo tá descartando alguns animais próprios. Então tá aqui ó. As opções que a gente tem. A gente pode queimar a fábrica e chamar isso de um churrasco. Tem 50% de chance de você ganhar 3 de leadership e 5 de notoriedade. E tem 50% de chance de algumas das suas tripulantes, dos seus membros da sua gangue, ganharem um negócio que se chama Shellshock, perderem 2 de moral e ganhar mais 5 de notoriedade. Seria fantástico se o jogo te falasse o que o Shellshock faz, mas ele não fala. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado. Alguns outros gangsters mortos vão passar por lá e vai ser pela minha funerária. Provavelmente nem vai ser a minha. É mais ou menos isso que tá escrito aí. Tá confuso essa frase pra mim. Meu inglês não é tão bom assim. Então 60% de chance de ter menos 3 de leadership, 4 de notoriedade e 50% de chance de pegar o threat calmo. Ou cunning. Mate o idiota da minha crew que foi responsável e deixe ele lá pros policiais acharem. Então a gente ganha mais 5 de threat e 5 de notoriedade, menos 100 de rating de facção com todas as facções e aumenta a tração dos seus rackets em 5%. Eu não acho que essa seja a melhor opção. Eu vou arriscar essa daqui. Eu não sei o que o Shellshock faz, mas paciência. Então, o cheiro de carne cozida cobre Chicago por semanas, mas tira os policiais do seu rastro. Problema resolvido. Ela morreu. E vamos aqui fazer o nosso evento. Travel to. Essa missão, ela falha se essa racket aqui for destruída. Então não, não quero negociação com você. Vamos lá. Enter. Se alguém destruir isso daqui, essa missão falha. Então faça essa missão o mais rápido possível. Beleza? Entendido. Então ela está falando, ó. Chefe, não preciso nem te dizer isso, mas eu e o Dr. Evers temos muito a discutir. E isso provavelmente vai terminar numa luta. Mas deixa eu cuidar disso, tá? Beleza. Videira o caminho. Então, aí White City Circles Attack New, beleza? Eles têm três guardas. A gente tem um defendendo. Vamos fazer a luta. Então o que a gente conseguir fazer de dano aqui é lucro, porque depois eles vão atacar o estabelecimento. Então aproveita. A gente tem um rifle. 55, tá nice. Vamos lá, bala nele. Acertamos, tá? Então já é um cara que a gente praticamente matou. Mesmo que eles matem o meu carinha, não tem problema. Provavelmente o RNG da cobertura está pesado ali. Erra, 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 erra. Obrigado. Aí esse cara é médico, então vamos pôr ele para se curar. E aí vamos dar outro tiro. Pegar o outro cara que está fora de cover. Errou, não tem problema. No turno anterior eu deveria ter dado um passinho e posto ele em cover daqui. Foi um resplame. Tá bom, a gente deu um tiro de rifle que a gente não teria dado. Agora eles vão atacar a Racket. Pode esperar, porque vai ter o ataque. Não adianta nem querer fazer essa missão por enquanto. Ou ele queria só matar o meu guarda? Tá aí? Os aliados sempre correm, tá? Então vamos ver onde está um dos guardas. A gente tem um aqui e o outro está aqui. Beleza. Dá para lutar. O que é a arma desse cara? Revolver? Revolver. É, literalmente dá para lutar. Então, aqui vamos dar um delay. Deixa eles virem. Ah, dinamite. Se o carinha de trás for healer, dá para vencer. Não, vai ser bem difícil. Ih, não, ele não é. Aqui. Aplicou um pouco as coisas. Vamos correr para cá. Tá. Aí é o seguinte, eu vou recuar com ele aqui, porque eu luto melhor de perto, eles lutam melhor de longe. A gente tem um medkit, vamos usar. E aí é o seguinte, com ele, vamos dar um overwatch o máximo aqui. E deixa eles virem, eles vão ter que correr agora. Assim que esse carinha aqui morrer, a gente tem uma chance real. Ah, tinha que ter acertado esse tiro. Pronto. O que é que a gente vai ter que abusar um pouquinho daí, flanqueando ela o máximo que a gente puder, para ter uma chance mais real. Então, vamos dar um passo para cá. Eu espero que não tenha bugado. É, bugou tudo. Pera aí. Deixa eu esconder ele aqui dentro. Deixa eu esconder os dois e deixar eles virem que bugou a movimentação do jogo para variar. Volta para cá. Qual que é a chance? 25 é muito pouco. Então, só vamos dar reload. Ele está no aberto. Aí, beleza. Já conseguimos um flanqueado. Então, vamos dar um passo para cá. Eu espero que eu esteja atrás de cover. Fire. Tá sim, beleza. Foi só um bugzinho bobo. Com ele aqui agora. Shotgun blast. Perfeito. Acertou os três tiros. Lindo. A RNG estava do nosso lado nessa. Eu falo isso e eu levo os três tiros atrás de full cover. Provavelmente ele não estava em full cover. Ele bugou o cenário, tá, gente? Então, aqui agora é reload. E vamos repetir o ciclo. Beleza, acertou o que precisava. Aí é foda, né? Bom, aqui a gente não tem muita escolha. Tem que arriscar. Isso aqui ou vai matar ele ou ele vai ganhar a luta. 95. 32 é. Se acertar, matou. Beleza. Então, a gente defendeu a invasão. Ganhamos 184 e não teve consequência nenhuma. Beleza? Então, eu vou aproveitar, tá, gente? Pausar por aqui, porque já deu muito tempo de episódio. A gente continua no próximo. Obrigado pela audiência. Aquele abraço. E até mais. Pelo menos.